Saudações a todos e bem vindos aqui ao canal Vocês devem estar perguntando, mas o que está acontecendo? Ontem não teve vídeo, hoje era para ser Borderlands Aliás era para ser o final de Borderlands E não tem nada, porque eu estou vendo um vídeo de GTA Bom, estou colocando esse vídeo porque foi interessante Porque é difícil eu conseguir partidas assim com todo mundo Com uma sala cheia E eu consegui um tempo atrás, acabei gravando e estou colocando esse vídeo Mas o vídeo estou colocando só para ser um pano de fundo do que eu tenho a falar É o seguinte Olha lá, olha o Joker Esse Joker merece um gostei, hein? Mas voltando ao assunto sério É, o Joker até merece um gostei Mas você vai ver as nubis que eu vou fazer nesse... Nesse mata-mata aí já... Já vai complicar Mas espero que vocês estejam gostando do vídeo enquanto eu comento o que eu tenho que comentar É o seguinte Por alguns problemas técnicos eu não consegui fazer os vídeos De terça e nem o vídeo... O meu apresente de terça-feira E nem terminar a edição do Borderlands que seria colocado hoje E eu estou vendo que eu talvez não consiga fazer vídeos essa semana Então eu estou colocando esse vídeo para passar isso para vocês Então provavelmente essa semana o canal ficará sem vídeos Eu espero retomar segunda-feira De forma adequada, né? Então... E manter a programação, né? Segunda, quartas e sextas o gameplay de Borderlands E aí na segunda-feira fica o final do jogo Faltando aí depois as duas quests que libera após o final E ó, esse salto vale a pena, hein? Bom, então voltando Então segunda-feira é o final de Borderlands Depois disso vai faltar algumas quests Que surgem depois do final O Holodome Que foi o primeiro DLC de Borderlands E depois O do Claptrap que a gente vai conhecer juntos Porque eu também não joguei nada dele ainda Eu estou muito ansioso para jogar Nas terças o Romeu apresenta, né? Sempre mostrando algum jogo novo Eu comecei a gravar Mas não deu tempo de editar Então, como eu falei, fica para semana que vem E as quintas o Romeu Nostalgia Eu espero que vocês me desculpem Por esses dias que eu estarei fora Aqui do canal Mas é melhor já deixar avisado E fazer assim do que também fazer Fazer mal feito Fazer pela metade E tudo mais Mas a partir da semana que vem É, retomar e E deixar tudo certinho Eu vou deixar então vocês Agora vendo esse gameplay Esse mata-mata Depois também vou mostrar um Um bugzinho, né? De O que acontece às vezes, né? De física do jogo, né? De bater num objeto E acontecer uma reação mais Exagerada que o normal Que acabou acontecendo comigo E mais alguma outra coisa Engraçadinha que já aconteceu aqui no GTA Online Só para ter um vídeo hoje Assim para Colocar esse meu pedido de desculpas E essas minhas explicações Então essa semana Provavelmente não haverá mais vídeos Mas semana que vem a gente retoma Com força total aí Espero Espero Que todos compreendam E Mantenham A audiência aqui do canal Por favor Não abandonem aqui Que Eu não vou abandonar não É só Só alguns dias de folga Aí essa semana Por Alguns problemas técnicos E Coisas assim Tá joia? Então Enquanto isso vocês veem O mata-mata aqui Eu nubando no mata-mata Eu nubando no mata-mata Eu devo Felizmente o nosso time não ganhou, mas foi divertido e como eu falei é difícil, pelo menos para mim tem sido difícil conseguir jogar eventos assim com salas lotadas Então valeu a pena deixar registrado Esse outro vídeo eu quis colocar porque eu fiz uma manobra legal, é certo que você acha coisa muito mais épica na internet, mas o que eu fiz eu gostei, então resolvi colocar aqui E depois de várias aventuras, nada como voltar para casa, resolvi fazer uma gracinha na parede, falei vou encostar nela para parar a moto e tal Só que saiu diferente do que eu imaginava Foi bem realista esse momento E sobrevivia a queda, que beleza Mas o importante é ser reconhecido e por isso conseguir uma carona de vez em quando Então é só, como é que faz isso, como é que faz isso Entra aí, cara Cara, o curinho É, tem uns caras que montam esse babio da hora E a parte de se divertir No online É voltar para o modo Single player e ver um estranho bug Na casa do Franklin Coisas bizarras acontecendo Uma coisa meio Atividade paranormal Com NPCs mal posicionados Isso não é verdade Isso não é verdade Batê, baby Eu só quero dizer que eu cuidado Você cuidado Você precisa de você Eu preciso de alguém Real em minha vida Nós passamos anos Isso E você ainda éstada Até a próxima Eu quero uma família Eu preciso de segurança na minha vida Tchau, Franklin Gritzinho bem bizarro, né? Mas então é isso, galera Desculpa a todos por essa semana E semana que vem eu espero estar de volta Até mais